Da primeira Conferência Nacional de Aterro, muito bom dia! Com imensa alegria que nós queremos saudar o ministro do Segundo Neto Adalho, o Pepe Vargas, em seu nome, ministro, saudar todos os secretários, secretárias do Ministério. Em primeiro lugar, nós entendemos, em nome da contagem, que esta é uma conquista da sociedade. Há uma conquista, esta grande Conferência, que teve seus grandes métodos, dos debates nos territórios, nos Estados, com as mais diversas diversidades, com as mais diversas propostas para que a existência técnica e a extensão rural no Brasil seja outra a partir desta Conferência. Portanto, também reconheceram dificuldades no governo, muitos atrapalhados, muitas coisas que podem ser recuperadas aqui, neste grande plenário, dos documentos, das propostas que foram debatidos em todos os rincões deste Brasil. é muito importante que aqui nós possamos expressar uma visão, expressar um pensamento que há muito tempo nós debatemos com o movimento sindical, com as organizações, com as cooperativas de TN. que é uma visão de que, sim, nós queremos uma assistência técnica no Brasil, pública, gratuita e de boa qualidade. Porém, pública, gratuita e de boa qualidade, não necessariamente só estatal. portanto, nós entendemos que é preciso, sim, ter as empresas fortes nos estados, as empresas estaduais, porque este é o papel do Estado Brasil. Porém, pública e gratuita, não só pelas empresas, mas também pelas nossas organizações, pelas cooperativas, para que essa complementariedade dos saberes, nós possamos avançar no rumo de uma verdadeira assistência técnica. Por isso, é importante aprofundar este debate, nesses princípios, dessas visões que vêm há muito tempo permeando. Segundo, é importante recuperar a caminhada que nós já fizemos. que nós já chegamos nesse país há momentos onde acabaram literalmente com a assistência técnica. O orçamento nacional, ministro, era menos de 4 milhões de reais. E nessa nossa caminhada na luta do governo mais democrático e popular e da luta das nossas organizações, nós chegamos a uma caminhada importante. Porém, agora, é preciso da qualidade e é preciso avançar porque se verdadeiramente nós queremos nesse país fortalecer a agricultura familiar, fortalecer os assentados da reforma agrária, fortalecer o modelo alternativo de desenvolvimento. Se a gente articulasse melhor isso, dá para ter uma grande visibilidade de um grande programa para que a gente não faça por uma cidade e uma série de outros desperdícios com tão pouco recurso. Portanto, também é necessário nessa conferência a gente repudiar o decreto do governo federal e pede os recursos para as organizações. como se todo mundo fosse mantido. Isso não é possível a gente porque aonde a malversão de dinheiro o público tem que ser punido, tem que ser fiscalizado. Agora, em nome de Rei Atúzia, nós todos estamos sofrendo com a falta dos recursos para a gente fazer o trabalho lá na base. Então, é preciso repensar esse decreto, fazer que ser restabeleça para que a gente possa, verdadeiramente uma parceria das nossas organizações, do Estado brasileiro, fazer complementariedade porque o Estado não chega em todos os rincões do nosso país. Portanto, companheiros e companhias, na grande certeza e na esperança de um grande evento marcado nacionalmente para que a gente possa dar um passo gigantesco numa assistência técnica, pública, gratuita, de boa qualidade e respeite os saberes, os saberes dos técnicos, os saberes milenários do nosso povo, das nossas diversidades regionais e assim a gente possa dar um passo a mais para fortalecer o desenvolvimento sustentável, a agricultura familiar e o campo brasileiro. Muito obrigado.